Vamos agora com notícias do sul de Minas. Em Passos, o corpo do jovem Samuel Fagundes foi encontrado no apartamento em que ele locava. O jovem cursava o sexto período de medicina na faculdade de Atenas e tinha 22 anos. O proprietário do apartamento acionou a polícia militar e informou que o pai da vítima disse por meio de aplicativo de mensagens que nos últimos dias o filho não estava respondendo WhatsApp e nem atendia ligações. O locador do imóvel então contatou um chaveiro para abrir a porta. Ao entrarem no apartamento, eles avistaram Samuel caído no chão. Alguns colegas informaram que Samuel parou de responder o WhatsApp no início da tarde do último domingo e que ele não frequentou as aulas desta semana. Uma professora que leciona na Atenas e frequentemente fornecia carona para o estudante até a faculdade disse que o último contato com Samuel foi na última sexta-feira. Segundo ela, Samuel era um jovem tranquilo, sem vícios e aparentemente não possuía nenhum tipo de doença. Bem, a perícia técnica esteve no local e realizou os exames de praxe. O serviço funerário encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal para a realização da autópsia. Posteriormente, o corpo foi liberado para a família que reside no Espírito Santo. Nas redes sociais, a faculdade Atenas lamentou a morte do estudante. Atenas lamentou a morte do estudante.